O que você faria se comprasse um celular e descobrisse que esse aparelho foi roubado de alguém? Se encontrasse nesse aparelho, por exemplo, um jeito de fazer contato com a pessoa? Você entregaria? Você procuraria por essa pessoa? Do meu lado, nós temos dois personagens de uma história muito positiva e incrível que nos faz ter mais um pouco de fé no ser humano. O Joey comprou um celular que tinha sido roubado da Maria. E foi devolvido para ela. Quem vê a Maria e o Joey conversando como grandes amigos, nem imagina como essa amizade nasceu. A Maria comprou um celular à prestação, que emprestou para o filho. O adolescente foi a uma festa e lá teve o aparelho furtado. Para me manter contato com ele, eu dei para ele levar. E lá ele colocou no bolso dele e roubaram do bolso. Foram muitos meses pedindo a Deus para que a pessoa devolvesse o aparelho, já que ela ainda estava pagando o produto. Eu fiquei uns 10 meses sem ele. Quando eu comprei ele, eu só usei 3 meses. Joey comprou um celular de um ex-colega de trabalho, que ofereceu o aparelho por um preço de mercado. Nada que levantasse suspeita. Quanto é que você pagou pelo aparelho? 700 reais. Você imaginava quando você comprou que poderia ser fruto de roubo? Não, nunca. Se eu imaginasse, não teria comprado, né? Mas, infelizmente, aconteceu e eu fiz o certo, independente do prejuízo que eu tive. Toda vez que o aparelho pedia a atualização, travava. E foi na assistência técnica que o rapaz descobriu que o aparelho era roubado. Por eu ter comprado, ele está com a chave de segurança, né? Tipo assim, se eu comprei, era pra não ter chave. A pessoa ter passado formatado pra mim. Imaginei que realmente era roubado. E aí foi só eu ligar pra ela. Quando procurou a dona do telefone, precisou provar que estava falando a verdade. Ela desconfiou, achou que era ladrão. Ela, tipo assim, agiu de uma forma estranha, né? Foi arrogante e tal. Até que eu fiz uma filmagem mostrando o celular, mostrando que o telefone dela estava na tela, né? Que o contato estava lá. Aí ela acalmou e tal. A gente conversou e aí aconteceu. Fica a lição de honestidade e de esperança dessa história. Eu me sinto bem, né? Feliz de saber que no mundo ainda existem pessoas assim como ele. Eu me sinto bem. Fica a lição de honestidade e de esperança dessa história. Fica a lição de honestidade e de esperança dessa história.